Porque assim, eu gosto tanto de se expressar, de falar, de sempre dar a cara pra bater. Como é que você conseguiu ficar esse tempo todo sem falar com imprensa? É bom, eu acho bom até, até pra tirar um pouco o foco da pessoa, né? Eu acho que às vezes é melhor você ficar calado, em certas ocasiões, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo. Então hoje a gente tem uma pessoa mais madura, né? Mais experiente, então a gente evita um pouco mais de polêmica agora, porque tem dois filhos aí, já tá crescendo e a gente não pode estar entrando em polêmica toda hora, não. Por que você resolveu falar? Ah, eu não ia falar não, eu só vim falar porque o Hélio liberou, já tava na concentração pra comer, já ia pegar meu jantar pra ir embora pra concentração e assim o Álvaro me chamou e fui falar com o Hélio pra ver se ele tem autorizado, né? Mas essa é a última vez, então se tiver que perguntar alguma coisa, eu pergunto agora, porque vou voltar ao silêncio novamente. Qual foi a mensagem divina do Além dessa vez pra esse jogo? A mensagem que a gente tiver com Deus é desguardada, né? As coisas que Deus passa pra gente, a gente não pode revelar não. Então eu acho que tudo aquilo que Ele prometeu, eu tenho certeza que vai se cumprir. Eu sou uma pessoa que tem fé em Deus, né? Tanto foi na Copa do Brasil como agora, né? Eu acho que a fé, ela pra mim, ela é super importante e vai continuar comigo até a hora da minha morte. Fala, você que sempre foi desse equipe em clássicos, não sobrou a primeira parte pela final, mas não, e volta agora pra esse equipe a partir de domingo. Você tá ansioso pela sua volta, tá ansioso, tá com vontade de marcar e fazer o gol do título do esporte? Olha, é a mesma coisa de ter voltado da entrevista, né? A gente fica ansioso, muita gente na sala, mas essa coisa de ansioso não, já tem 31 anos, né? Eu acho que não tem nada de ferido ainda, né? Quem dera é que você fosse a L dos Anjos pra poder já me escalar. Então é vivendo a expectativa aí pra poder entrar no campo, né? Estamos começando ainda a semana, pra mim ainda tá começando a semana, né? Eu tô voltando aos poucos, mas eu acho que isso aí fica a critério dele, o que ele decidir, a gente tá preparado, né? Eu acho que o esporte hoje, todo mundo tá focado nesse jogo, né? É o último, é o que vai decidir o campeão, então é focar e focar e focar até domingo. Vocês veem que uma série de três derrotas por Santa Cruz, como é que tá a pressão pra esse clássico e quando esses outros jogos encontram? Não, acho que aqui não tem pressão não. Todo mundo sabe, futebol, uma hora você perde, uma hora você ganha. O Santa Cruz foi feliz, ganhou os três jogos, ganhou bem, né? Eu só tinha participado um lá no Arruda, não participei dos outros dois aqui, né? Mas agora é outro jogo, agora é o da vida ou morte, você vai matar, vai morrer. Então a gente tá preparado, não podemos mais errar, erramos uma hora que podemos errar, agora é fatal o erro, porque só tem esse jogo e não vai voltar mais. Gostaria que você falasse aí sobre a sua lesão, como é que você se encontra e se você tá realmente preparado pra fungarem no seu camote um cara chamado Everton Senna. Bom jogador, né? Bom jogador, um jogador que eu não vejo faz tempo aqui em Pernambuco, né? Tinha aqui o Júlio Maranhão, que foi da minha época até de Santa Cruz, o Andrade, né? Agora o Hamilton, né? São jogadores, né? Mas eu acho que a gente tá preparado. Eu acho que os jogadores portam a todo mundo ciente do que vai acontecer no domingo, dependendo de fungar no cangote ou não, a gente vai tá preparado. E vai deixar dentro de mão o apoio do nosso torcedor, né? É bonito você sair na rua, eu particularmente não joguei o jogo passado, mas saiu na rua, o torcedor vive aquela expectativa comigo, né? Sabe da minha responsabilidade no campo, esperamos aqueles ingressos que o Santa Cruz mandou pra cá, o torcedor ele venha, né? Vamos fazer uma corrente positiva, eu acho que todo mundo sabe que futebol se decidiu do campo, tem uns 90 minutos. Então esses 90 minutos é o jogo da nossa vida e o jogo da vida do torcedor. Então esperamos que ele vá lá, se faça presente, nos incentivar e apoiar pra que a gente possa fazer um bom jogo. E sua lesão? Não, a minha lesão eu não posso falar não, isso aí é segredo de departamento médico, aí eu vou tá passando o outro pro adversário. Embala, embala você treinou o coletivo inteiro, você teve? Qual coletivo? Que houve? Não vi, não sei, eu mesmo não tô sabendo do coletivo não, você tá sabendo, só se foi no sonho. Tô surpreso agora com essa pergunta sua, eu particularmente não tô sabendo do coletivo nenhum não. Até porque fui pro campo ontem e fui hoje de novo, mas do coletivo não tô sabendo. Eu tô um pouco meio distanciado, a pessoa que vem no DM e ele fica meio distanciado da outra parte do grupo. Mais ou menos, eu falo que você nos três jogos até agora com o Santa Cruz no ano, você só participou do primeiro. Tem muita gente aí até brincando, falando que você não quer enfrentar o Santa Cruz. Eu sei que você se machucou, teve isso, no outro você tava suspenso. Mas o que você acha disso aí, do pessoal dizer que você tá fugindo de enfrentar o Santa Cruz? Isso é brincadeira, né? Eu acho que, graças a Deus na minha vida, nunca tive medo de nada não, né? A fé que eu tenho em Deus, ela é muito grande. Eu sei que fui profissional, ninguém nunca pode lidar da minha capacidade como profissional. Joguei dez anos no Santa Cruz, joguei três anos no Nauta e vou pro terceiro ano no esporte. Eu acho que minha honestidade dentro do futebol é muito grande. Por isso que hoje conquistei o que eu conquistei, pela minha honestidade. Pelo meu trabalho dentro do campo, pela confiança. Tanto que eu saio na rua aí, o torcedor tá confiante em mim. Então, isso é importante. Agora, a gente precisa do apoio do torcedor no domingo, que ele possa fazer, se fazer presente naquela parte que foi dado os passos pra eles, e junto com a nossa corrente aí positiva, pra que a gente possa fazer um bom jogo. Eu acho que o torcedor que for lá pensando que não vai dar certo, esse torcedor fica em casa, a gente quer o torcedor que vai incentivar, vai apoiar. Quando tiver chance, enquanto tiver o juiz apitando o jogo, enquanto ele não terminar, a chance ela é remota. Então, vamos trabalhar o pensamento positivo pra que a gente possa conseguir um bom resultado. Bala, a gente sabe qual é a derrota na final, como aconteceu no domingo de Santa Cruz, abate um pouco de jogador, como é que você vê o grupo e seus companheiros hoje pra essa final do domingo? Como tá a cabeça do grupo, o clima dentro do jogo do domingo? Olha, claro que no dia seguinte era complicado, né? A gente teve a folga na segunda, voltou na terça-feira, ainda fica aquela dor da perca, né? Claro, você perder ela é sempre ruim. Eu, particularmente, vejo que o grupo tá tranquilo, reagiu já normal, já faz parte do passado, a gente não pode chegar até o domingo pensando na derrota. Já faz parte do passado, hoje já é quinta-feira, né? Então, vamos viver agora o momento, é o mais importante da nossa vida, é o jogo em que a gente pode seguir o futuro do clube, né? E mais uma vez, né, a gente pede ao torcedor que ele confie na gente, a gente vai trabalhar, né? Enquanto tiver a chance de mais 90 minutos, 95, a gente vai trabalhar pra que a gente possa fazer um bom jogo. Claro, o Santa Cruz tem uma vantagem enorme, mas no futebol, né, enquanto tiver a oportunidade de você reverter, a gente vai brigar até o fim, porque a gente depende da nossa força, e nossas forças, quando a gente se une, elas são importantes. Eu acho que o vestiário tá maravilhoso, apesar da derrota. Então, é trabalhar até o jogo, né, concentrar bastante, focar, consertar os erros que a gente deu no passado pra que a gente possa dar agora no domingo. Pedi aí ao meu amigo Abauri, como eu sou mais velho daqui, fazer só mais uma pergunta. Bala, você decidiu títulos no esporte, no Santa Cruz, no Nauta e no esporte. Qual a diferença que você tá vendo entre um e outro título que você decidiu, passando aqui pelos três? Hoje, hoje eu vim para o clube pensando, de 2005 pra cá, eu decidi todos os campeonatos, né, ganhei três, ganhei três e perdi três, perdi dois, né, e hoje tem a oportunidade de decidir mais um. Eu acho que, todo o clube que eu passei, o campeonato foi diferente, eu não fui campeão no Nauta, tivemos uma oportunidade no ano passado, não foi de Deus, Deus não quis, então, a vida, a vida, ela segue. Mas esse ano tem um peso especial, né, esse ano é um campeonato, né, para o clube, é um ex-campeonato, um título que o Nauta tem, né, é o 40º título do esporte, na história, então, acho que isso é importante, isso é importante para o jogador, vai ficar marcado, como foi o título da Copa do Brasil, como foi o título do Campeonato Brasileiro, de outras pessoas disputaram, mas esse sim é um campeonato especial, porque está sendo bem disputado, né, então, esse título para o esporte vai ser importante, não só para o esporte, para a torcida, para todo mundo, e para mim também, que vai ficar marcado na carreira do esporte. Mala, ainda dá tempo de ser o melhor estadual, você ainda pensa nisso? Não, acho que agora já, nunca entrei no campeonato para disputar esse negócio de ser melhor, acho que o mais importante é você trabalhar e ajudar a sua equipe, foi uma coisa que nunca na minha vida eu briguei, foi para ser artilheiro, nem para ser craque, eu acho que isso sai naturalmente, mas eu acho que o mais importante para você é chegar no final e levantar o troféu, isso aí é a recompensa maior da nossa vida. É um campeonato.